Solteiro? Solteiro. Apaixonado? Não, não estou sossegado. Isso é coisa que nunca serás na vida. Não, estou sereno em relação a amores. Estou calmo porque... Porque eu não tenho muito tempo. Eu ando sempre de um lado para o outro. Ando sempre a saltar de capelinha em capelinha. E não seria justo eu ter alguém na minha vida e não estar na vida dessa pessoa. Acho que ia ser muito complicado se eu tivesse que ainda... Eu não gosto muito de me justificar. Ah, porque é que nunca estás aqui? Porque é que estás sempre a trabalhar? Porque é que não sei o quê, não sei o que mais. Eu devo essas justificações às minhas filhas e de olhas. Mas ainda não estou naquela altura da vida em que acho que me deva justificar a outra pessoa qualquer. Porque acho que estou a aproveitar o meu tempo para fazer as minhas coisas, apostar nos meus próximos 40 anos do ponto de vista profissional. O tempo que eu tenho, quando não estou a trabalhar, eu quero mesmo estar aqui com as minhas filhas. Porque, como tu disse... E estás? Consegues estar? Estou, estou. Estou. E acho que elas percebem isso. Naturalmente, queriam estar mais tempo com o pai e o pai está há muito tempo com elas. Eu acho que há casais separados que os pais não estão tanto tempo com os filhos como eu consigo gerir e estar. E é uma coisa que eu tenho mesmo que fazer, que é importante para mim, porque eu quero que elas daqui a uns anos se lembrem que viveram coisas felizes com o pai. E nisso acho que estou a conseguir, de alguma forma, acho que estou a conseguir também com muita ajuda da Juliana. Da Juliana, também dá-lhes. Mas, no tempo que passámos aqui juntos, tu falavas muito disso. Era de teres medo de que sentissem a tua ausência. Sim. E tinhas uma coisa que eu acho que te carregava muito, que era a culpa disso. Ou já não existe, está resolvido. Acho que é uma culpa que eu estou a gerir. Acho que mudei a forma de olhar para a coisa. Acho que não é culpa, não posso pôr as coisas no termo da culpa, não é? Porque as coisas são o que são, a vida são o que são. É impossível tu traçares ali um plano, um azimuto e seguires aquilo à risca. Não vais conseguir, porque a vida... E carrega-se de ter de... A vida quer é provocar-te. E quer-te pôr a fazer coisas e que aprendas lições. Então eu vou gerindo. Por isso acho que mudei a perspectiva da culpa. Acho que não sou culpado de nada, acho que não tenho culpa, mas tenho a obrigação de estar com elas, de fazer parte do crescimento delas, da vida delas, de lhes dar algumas dicas, como viver a vida, e pronto, é isso que eu tento fazer. E levá-las a voar.